Pro Federer, que anuncia sua despedida no tênis após 24 anos de carreira. Olha só, é muita coisa. Número 1 do ATP por 310 semanas, com recordes de 237 semanas consecutivas na liderança, de 2004 até 2008. Mais velho a ser líder do ranking, 36 anos em 2018, 20 títulos de Grand Slam, tem 6 Australian Open, tem 8 Wimbledon, que é um recorde, um Roland Garros, tem 5 US Open, 5 seguidos, e o segundo na história com mais títulos no simples do ATP, 103, 1526 jogos, e aí tem apenas... Olha o número de derrotas, é um absurdo. Ô Mário, você tem 24 anos? Sim, eu não vi o tênis sem o Federer. O que você tem de vida, o Federer tem de protagonismo? Não, para para pensar, eu não conheço o tênis antes do Federer. Eu não sei o que é o tênis antes da existência do Federer. Vamos chamar para o papo o Fernando Nardini? Até porque eu não sei o que é o tênis sem o Fernando Nardini. Exato. Também está chamando você, Fernando Nardini, de um senhor idoso, mas não enche o ponto. E quando eu era pequenininho, ele já estava narrando. É, você se lembra. Você não, Bruno, você não. Você é uma das vozes do tênis aqui no nosso país, e claro, aqui na ESPN. E eu sou uma mulher chorona. É difícil eu ter que superar a Serena Williams, e agora a Roger Federer em sequência, hein? É, Mari, bom dia para todo mundo, bom dia para o fã do esporte que acompanha esse Esporte Center. Eu acabei de tuitar isso. É muita coisa para a gente digerir em tão pouco tempo, porque são muito mais do que atletas ultra vencedores nas modalidades, e no caso estamos falando só de tênis. É gente que mudou a modalidade para sempre. Não se conhecia um tênis como passou a se conhecer durante a vida de Roger Federer. Não se conhecia um tênis como passou a se conhecer durante a vida de Serena Williams. Então, é muito mais do que o legado esportivo. São pessoas que mudaram para sempre a cara de uma modalidade. Você ser vencedor de uma modalidade já é coisa para muito pouca gente. Você mudar uma modalidade para sempre, e elevar o nível dela, trazer mais gente tão espetacular quanto você, esportivamente falando. Como aconteceu com o Federer, por exemplo, é coisa para quase ninguém. E esse cara é um dos maiores atletas da história do esporte, não resta a maior dúvida, de qualquer esporte. Por ter mudado mesmo. É como o Michael Jordan, é como o Tiger Woods, é como a própria Serena Williams. Não estamos falando só de títulos e troféus, não. Estamos falando de mudança na cara da modalidade. E aí eu falo no nível de jogo, no nível mercadológico, no marketing. O tênis jamais foi o mesmo depois do Roger Federer. Porque quando a gente fala em mudar o esporte, não é, Nardini? Outros atletas, outros grandes atletas, também já mudaram o jogo. E quando a gente está falando da Serena e do Federer, não é simplesmente, entre aspas, o jogo jogado ali, né? Tantos títulos, tantos... Isso, mas a Serena pelo empoderamento dela, certo, Mari? E o Federer pelo negócio. É por aí, Nardini? Sim, a Serena de tantas e tantas mensagens, né, Bruno? De abrir portas para jogadores e jogadoras negros. E o Federer com esse estilo, com esse nível de atuação, que acabou se tornando por conta disso. E por conta também dos tempos que são diferentes, né? Agassi e Sampas não tiveram esse mundo de redes sociais, de grandes fanbases, como tem Federer, Nadal, Djokovic, como tem também a Serena. Então, o legado deles é muito maior do que o esportivo. É claro que o nível deles fez com que outros jogadores e jogadoras se puxassem a ser melhores. O Djokovic fala isso textualmente. O Djokovic é o cara mais dominante da última década no tênis, inclusive vencendo muito o Roger Federer, vencendo o Nadal também, tem retrospecto positivo contra eles. Agora, o que esses caras fizeram, sem o Federer não existiria a Djokovic como é, não existiria o Nadal como é. Sem a Serena não existiria o tênis feminino como ele é. A gente tem, depois da Serena, negros e negras se destacando. Sloane Stevens, por exemplo, uma americana, negra, campeã de Grand Slam. O Tiafow, agora, de grande campanha no US Open, falando do seu começo de carreira, quando a Serena o chamava para jantar na casa dela, porque ali tinha tudo fácil. E ele era um garoto em começo de temporada, um filho de imigrantes com muita dificuldade, a mãe trabalhando em turno duplo no hospital, enfim. São muitas histórias. Essa gente mudou o esporte. A gente teve e tem o privilégio de ver o esporte mudando pela mão de gente muito genial, de gente, além de genial, generosa, exemplar, jamais infalíveis. Eles falham, sim, mas é gente muito diferente, muito diferenciada. É, eles falham, mas parecem não ter defeitos, né? Que figura reta, exemplar, que é a Serena e que é o Federer, Marra. É, sim. E o que o Nardini falou, uma coisa é para a gente, menos para o Nardini, né? Porque o Nardini é quase que parte integrante, né? Do que é o show do tênis aqui, né? Mas pensa no telespectador, né? Pensa em quem não é do meio do tênis. Sim, é uma quebra gigante. O que a Mariana falou aqui não pode ser desconsiderado. São mais de 20 anos que a gente vê esse cara, sabe assim? E isso leva uma legião de fãs, isso mexe com muita gente. Tem gente hoje que está vendo essa notícia, e eu falo pelo meu cunhado, né? O Guilherme, que deve estar vendo a gente lá no Sul. O Guilherme é apaixonado pelo Federer, né? É uma coisa assim, é uma pessoa que mexeu com gerações. São 20 anos, né? Isso é muito grande, é um fato muito grande. Hoje é um dia histórico na vida de muita gente. Não estou falando nem do tênis, de telespectadores. E eu acho muito louco, porque assim, eu como uma jovem, viver a história. Porque assim, quando a gente começa a perceber que algumas pessoas estão parando, algumas pessoas estão saindo do esporte, etc. É que você lembra que daqui para frente, muitas pessoas não vão saber o que é, o que é ter crescido nessa geração. Então você, eu vou começar a contar, falar assim, ah, o Federer, você não viu. Está no sentido velho. Você está começando, porque eu vou olhar, eu vou ter que contar para as pessoas sobre Serena, eu vou ter que contar. A gente deve estar no intervalo, não é possível, né? Isso é um papo no intervalo. Eu vou ter que contar para as pessoas sobre Federer, sabe, Rogério? Será que você vai poder contar também? Aí eu queria até perguntar para o Nardini. Porque a vida é feita de ciclos. Sim. Está se encerrando um ciclo genial do Federer, além de um grande jogador, exemplo de superação, cabeça, postura, sabe? Aquela coisa, uma figura indiscutível. Mas eu acho que também a gente está vendo o início de um novo ciclo de um cara que tem potencial para ser gigante também no tênis. Não quero estabelecer comparação, mas o Alcaraz é algo especial, né, Nardini? Perfeito, Eugênio. Você colocou o ponto principal, sem estabelecer qualquer tipo de comparação. Mas o Alcaraz parece ser o que mais se aproxima de um tenista, de um atleta, que se dispõe a pagar o preço para ser alguém muito grande. Então, ele tem muitas, muitas qualidades para um garoto de apenas 19 anos de idade. É um garoto que cresceu e viu que o jogo, segundo o próprio Tony Nadal, tio do Nadal, e que foi técnico dele durante quase toda a carreira. O Alcaraz percebeu que o jogo dele passava muito por entender o que era a filosofia e o entendimento de jogo de tênis do Nadal. É um cara que cresceu, vem do Federer, que cresceu, vem do Djokovic. E é um cara que, a princípio, pelo menos, pelo que a gente tem visto, se propõe a pagar esse preço. Porque são tempos muito diferentes. Para você se manter no topo, o tempo que esses caras se mantiveram, estamos falando aqui de quase 20 anos, é um preço muito alto. E o Alcaraz começa a sua carreira parecendo se dispor a pagar esse preço. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas que é um garoto completamente diferente e algo que a gente não via há muito tempo, talvez até do surgimento de Federer, Nadal, e depois do Djokovic. Inclusive, o Alcaraz chega ao número 1 do mundo com 19 anos, o número 1 do mundo mais jovem da história. E nenhum dos 3, Nadal, Djokovic e Federer. Ele está nem no top 5 de ter atingido a primeira colocação no ranking. Então, algo muito especial vem por aí. Agora, ele tem só 19 anos. Ele tem mais, se a gente for colocar o Federer no parâmetro, ele tem mais 20 anos de tênis do que ele não será capaz. É verdade. Como parecia impossível alguém, quando o Federer apareceu, igualar o Sampras, né? E era essa a comparação. Não, sem querer estabelecer comparação, né? E a comparação existiu, foi até superada. Nardini, bom, vem aí a Lever Cup, certo? Entre os dias 23 e 25, aí sim para a gente se despedir do Federer. Um abraço, viu? Um abraço, Bruno. Estaremos juntos de 23 a 25 a Lever Cup com o Big Four reunido. Nadal, Federer, Djokovic e Murray. Muita gente já encarava isso como uma despedida e realmente se confirmou a expectativa. Será uma despedida. Tchau. Tchau.